Agora 10h10, estamos de volta para atualizar os transtornos causados pelo temporal dessa quinta-feira em Campinas. A chuva começou por volta de 6 horas da tarde e causou uma série de prejuízos. Mais uma vez a Avenida Princesa do Oeste ficou alagada. Nós temos essas imagens aí enviadas por telespectadores. Esse que é um dos pontos críticos aqui da cidade. Agora vamos ver imagens do Jardim Ipausurama, onde também teve alagamento. Você vê aí os estragos que ficaram. Segundo os anteriores, a água chegou a subir cerca de 1 metro. Em Piracicaba, a chuva derrubou parte de um muro da escola Raquel de Queiroz, do Jardim Ieda. Olha só a força da água. A gente segue acompanhando as informações da chuva. Segundo informações do Semandem, choveu mais de 100 milímetros em pouco mais de uma hora aqui na cidade. Já são mais de 30 ocorrências registradas pela Defesa Civil. As nossas equipes seguem nas ruas acompanhando todos os transtornos causados pela chuva. E ao longo da nossa programação, nas nossas páginas do G1 e amanhã no Bom Dia Cidade, às 7h30 da manhã e no EPTV1, 15h para o meio-dia, a gente traz a cobertura completa. Uma boa noite para você e até mais. A chuva, a enxurrada, uma coisa da feia. A chuva, a enxurrada, uma coisa da feia.